... nos Estados Unidos, a produtividade aumenta, computador, máquina, computação, etc. Os salários não aumentam, quer dizer, a desigualdade está ligada diretamente a este processo. E o resultado desse processo é que vocês têm aqui, são os últimos 30 anos nos Estados Unidos, são dados do budget office nos Estados Unidos. Aqui está a evolução dos últimos 30 anos, tá? Aqui, há três décadas, né? Nós temos a evolução dos 20% mais pobres da população. Não mudou praticamente nada durante 30 anos, certo? Aqui estamos em 2009, aqui em 79. Aqui estão os 60% de renda média baixa nos Estados Unidos, certo? Mudou um pouquinho, enfim, melhorou um pouquinho. Aqui já sonhou 80%. Agora nós vemos os 20% da parte de cima da sociedade. Estes aqui são 19%. Melhoraram significativamente, 19% mais rico. E aqui é 1% mais rico. Esse é o sistema que está predominando. Não somos Estados Unidos, né? Peguei essa cifra. Mas o grau de concentração, ele se acelera de maneira prodigiosa, é só ver os últimos relatórios da Forbes e outros, né? E ele está ligado diretamente a sistemas financeiros, né? Nós temos aqui uma linha de pesquisa que é a pesquisa do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica. Pela primeira vez nós temos a articulação do sistema de controle corporativo no mundo. Não se tinha feito isso tudo. Tinha-se feito por setores, por exemplo, automóvel, ou por países. Mas como são multinacionais, não se cruzavam as coisas. O que se chegou basicamente é o seguinte. Se pegou as 43 mil principais corporações e fortunas do mundo, disso se fez o que a gente chama de topologia econômica, ver quem controla quem. Porque às vezes a gente pega o faturamento da empresa. Não basta. Já vê essa empresa que outras empresas controlam. Certo? E participações cruzadas, né? Então você vai desenhando o sistema de controle e o sistema de controle resulta nesse tipo de coisa em que 737 empresas no mundo, 737, controlam 80% do mundo corporativo. Gente, isso é gente que dá para se conhecer no campo de gol.